As tensões continuam altas no Kosovo, onde manifestantes sérvios questionaram as eleições municipais. O chefe da diplomacia europeia pediu calma. A situação no norte do Kosovo permanece tensa nesta terça-feira, com mais manifestações de sérvios em frente à prefeitura de Svekan, onde, na véspera, foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos. Membros da Força Internacional, liderada pela OTAN, montaram uma barricada ao redor da prefeitura para bloquear o acesso. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu diálogo para diminuir as tensões. Peço às duas partes que tomem medidas urgentes para diminuir as tensões imediatamente e incondicionalmente. Qualquer ação unilateral deve ser evitada e a calma restaurada. Os sérvios, que representam 6% da população de Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril nas quatro cidades para as quais foram eleitos prefeitos albaneses, mas com uma participação inferior a 4%. Estes prefeitos, considerados ilegítimos pelos manifestantes, tomaram posse na semana passada. A tensão aumentou na segunda-feira, depois que os sérvios entraram à força em uma prefeitura. Belgrado nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008 pela ex-província sérvia. Quase 120 mil sérvios vivem no país, que tem uma população de quase 2 milhões de pessoas, de maioria albanesa. Kosovo, com medo, com medo e com medo, com medo e com medo.